Enigma lançou uma pedrada nova, opa, faz tempo que a gente não reage a um rap de anime né, faz tempo que a gente reage a música ruim né, faz um tempinho, Enigma, vamos ver se ele evoluiu né, não, damn, isso aqui é, caralho mano, Puta que pariu, rap de hunter hunter, pode ser só mesmo, pode, língua não cara, de novo não, tempos sombrios né, quem ligamado rap de anime, sabe que ele vai falar a frase, nós somos piores, eu vou fazer uma puta, uma enquete, A gente começa essa bomba, terá a frase, terá a frase, são os piores que as formigas, sim ou não, tá, É foda velho, é foda, caralho mano, eu tinha esquecido desse efeito, tinha esquecido velho, Enfim se dá o momento do meu nascimento, foi gerado pra dominar a terra, sou a junção, mais do que perfeitos, nascido como formiga que emerge, Gerard, un formal, eu sem santo, assunti misas, minha mãe sempre, eu nem se suspeito, oposto a minha gestação, e salva a vida de alguém querabola humor tem antes, levar os aros ahhh estamos piores que é joey ai meri que não é muito pior hã? caralho? eu achei que era joey.. eu achei que era joey aqui de saia caralho igualzinho meu caralho ele riu igual o koneki merda Porra Ah ha, ah ah! já porra! japonês! igual o goku! meu deus! foggy foggy! Omae-ra Utaiyama-su no Uchiko Cara! Isso é japonês gente! É tipo japonês? Como escutuza se proclamou com mim Essa raça ainda não percebeu O mundo todo dia dominar em Pelo futuro Essa é a parcela que é mais avançada Mas é usado como arma Aça não pode fazer nunca mais Seria uma cama mais até lá Viu? A minhas lendas Eu consigo ver Um batão que existe em toda forma de ataque Caralho! Misoginia! Tem a frustração que insistir e perder E é só da frente é romper Mas eu sou o rei, o rei não aceita perder De toda a sua quimera Eu sou o rei Essa é a minha paz Se ajoelha em diante é seu Eu sou o rei se devolução A derrota não terá Nada de noção Só a luz da escuridão De toda a sua quimera Ai é foda, cara, seis meses que a gente parou de ver o enigma Tá igual, mano Eu sou o rei Tenho tantas dúvidas em mim Resolvê-las eu ainda não sei Uma vida com potencial Sem nem mesmo pensar em ser rei Ela podia me superar Mas isso eu nunca saberei Por que eu fiz isso? Eu sei É porque eu sou o rei Acabarei Eu sou o rei Eu sou o rei Desaparei Mas o que me fez hesitar Eu queria matar E só consigo me preocupar Uma criatura tão frágil Clamo por ajuda Mesmo sendo atacada Você não incomodou Pra mim É uma convidada Importante Sim Eu só Consegue a proteger Meu coração O que ele quer dizer Em tanta escuridão Se esconde Descobri que sou um rei Sem nome O rei sou eu Mas quem eu sou Por que aqui estou Por que estou nesse mundo Meteu um cachancinho Cara Ei Por que nós somos Não sei Eu tenho dúvidas Do que eu farei Mas não serei Esse tipo de rei Um ataque no castelo De repente Uma ira Que de tão longe Parece trilha da Marvel Trilha de filme de ação Novela de Hollywood Ah claro Eu acho que Bum E três aparecem Ah o fim do mundo Bum Hoje se sente Como que foi Atingida na minha frente Vamos lutar Em um lugar diferente Bora doido Vamos argumentar Não vai me derrotar É por te subestimar Que minha mente muda Eu jogava como animais Hoje eu não penso mais assim Alguns cuja vida É valiosa sim Eu também quero a justiça Assumar a tanto briga Desigualdade esquecida É o que eu quero fazer Eu não vi o meu nome Caralho Não vai me derrotar Eu vou te dar Comece a batalha Eu não posso te matar Se faz eu me adaptar Construindo sentimentos Cante sem cogitação Até mesmo por inimigos Sinto admiração Com sua peribração Essa luta já acabou O sincero não passou Mas a gente subestimada Antes disso ter começado O cheque em morte Desapagado Uma rosa Que no céu Floresceu Uma parte de mim Que desapareceu Vagando entre a luz Ouvi alguém falando Meu nome também E ele era meruém Agora estou também Mas porque eu não estou lembrando Na minha mente algo está faltando Como que agora estou chegando Não transitando agora sou humano Não existe honra no lugar em que me encontro Desço do trono Eu não tenho tempo Só quero passar mais esse momento Do seu lado Como que Obrigado Como que ainda está aí Alegão Jesus Cristo Antes de tudo ao meu redor apagar Só pelo meu nome poderíamos chamar Só até saber Vagando era isso Meu rato Resumindo da ópera Tem uma primeira mente no meu rabo Foi longo mas Meruém Vamos comentar rapaziada Só ironia nesse chat Caralho O cara fazendo trabalho sério Um trampo da cena Ou seja de blá 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 Só risadinha Cadê o refute da obra? Não teve a frase Mas não teve a frase Analisa a letra É galera Vamos analisar a letra Vamos ser consciente O cara reclama do beat Mas não analisa a letra É mano Porra rapaziada Porra Desculpa Eu não devia ter comentado Que existia esse rap Devia mesmo Minha saúde mental foi abalada Além que essa música segue É simplesmente perfeita O início explicitando A superioridade agressiva Que eu merei te sentir Mas com o tempo Foi aboldando Alguma aura Mais benevolente Passiva Cara É tudo igual Cara Vamos ver Não O cara foi os reacts Agora React Engas estamos Produtor reage Nem conhece o anime Me emocionei Já volta assim Tomei um spoiler Cipá Esse final me quebrou Não esperava esse final Não conhecia Cara Cara Bela e belinha Achatada Reagindo Nunca assistimos Ninguém assistiu Ninguém assistiu Ninguém assistiu Ninguém vê anime Ninguém vê porra nenhuma Só reage 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 a rap Cara Reagir a rap de anime Sem ver o bagulho Que raio Será que o filho faz isso também? Pra listar? Que isso meu filho Calma Nem imaginava Esse lado dele Esse lado de quem? Do meronho Ou do enigma? Caralho Porque assim Se você conhece o meronho Então você já imagina Esse lado dele O enigma Será que ela acha Que é uma autobiografia Do enigma? Ele é o meronho? Caralho Ela não sabe Ela acha que É uma crítica Autocrítica Que tá fazendo Eu amei ele Ai eu tô arrepiada Arrepiou demais Enigma React Enigma o que foi isso? Sem nem o nome Caralho Que porra é isso aqui mano? Vídeo no quarto sozinho Mariana Alfa Mariana Alfa Que bomba é essa? Encontro com 7 minutos Impressionante Ele nem é tão Ele nem é ruim Então sabia nem o próprio nome Não dá cara Não dá Não dá Escolha David Jones De Axe Na moral Caralho Imagina o Genoapris Conhece Imagina o Genoapris Conhece O Genoapris O Genoapris Pega fogo mano Tadinho Genoap de anime Amém Amém Obrigado.